Começa agora mais um vídeo de raciocínio lógico. Para poder pegar essa folha que eu vou resolver, só é aqui na descrição. Vamos nessa. Em uma caixa, há quatro balas de mel, três de tamarindo e três de anis. Duas balas serão retiradas aleatoriamente dessa caixa, sucessivamente e sem reposição. Vai tirando uma atrás da outra e não repõe se for tirando, né? Deixa lá fora. Qual a probabilidade de que, pelo menos, ao menos, no mínimo, uma das balas seja de mel? Então, vamos lá. Primeira coisa. O que a gente tem? Nós temos quatro balas de mel, temos três de tamarindo e três de anis. Qual o total de balas? Quatro com três com três, dez balas. A questão quer o quê? A questão quer a probabilidade de que, pelo menos, uma seja de mel. Então, posso ter as duas de mel, Felipe? Pode, porque, pelo menos, uma vai ser de mel. Então, o que a gente pode pensar? São duas balas, não são? Que a gente vai ter que retirar? Vamos organizar aí as retiradas, ó, num quadrinho, da seguinte forma. Primeira retirada, segunda retirada. Para a primeira retirada, por exemplo, se eu tirar a primeira bala de mel e a segunda bala de mel, está dentro do que a questão está te pedindo, porque você vai ter pelo menos uma de mel. Eu posso ter também a seguinte possibilidade, ó. Posso tirar a primeira bala de mel e a segunda bala não sendo de mel. Então, vou botar assim, ó. Não mel. Tranquilo? Ou também posso ter aí a possibilidade de tirar a primeira bala não sendo de mel e a segunda sendo de mel. Ah, Felipe, é só isso? E se não tiver nenhuma de mel? Aí não está dentro da nossa conta, porque não é o que a questão pediu. Tranquilão? Pode acontecer, mas a gente não calcula, porque não é o pedido. Vamos lá. Então, para a primeira bala ser de mel, qual é a possibilidade que isso vai acontecer? Quantas balas de mel se tem? Quatro. De um total de? Dez. Então, a probabilidade de tirar uma bala de mel na primeira retirada é quatro de dez. Certo? A parte que eu quero dividido pelo total que eu tenho. E para a segunda retirada? Três de nove. Caraca, Felipe, não entendi. Foi nada. Calma, filhão. Não tinham quatro de mel? Eu retirei uma aqui, não repus. Logo, agora eu tenho três de mel para poder retirar. Não tinham dez balas? Se uma foi retirada sem reposição, Então, ficaram um total de nove balas. Multiplico as duas possibilidades. Por quê? Porque vai acontecer a primeira retirada e a segunda retirada. Então, eu vou sempre multiplicar os dois eventos. Sempre que for e, a gente multiplica. Quatro vezes três dá doze. Dez vezes nove dá doze. Agora, eu vou calcular as possibilidades de baixo. Mesmo raciocínio. Olha só. Para eu tirar uma bala de mel na primeira retirada? Quatro de um total de dez. Para que não seja mel na segunda? Seis. Três mais três, né? De um total de nove. Porque o uma já foi retirada aqui. Multiplico as possibilidades. Eu terei quatro vezes seis. Vinte e quatro. De noventa. Aqui embaixo, não mel na primeira retirada. Seis. Três mais três. De um total de dez. Nenhuma bala foi retirada ainda. Vezes mel na segunda retirada. Quatro. De um total de nove. Porque o uma já foi retirada. Vinte e quatro. Sobre noventa. Igual, né? É lógico. Como pode acontecer isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, a gente soma todas as possibilidades. Então, ó. Vinte e quatro mais vinte e quatro, quarenta e oito. Mais doze, sessenta. Sobre noventa, né? O denominador se mantém. Você não vai somar noventa mais noventa mais noventa. Do amor de Deus. Então, ó. O zero vai embora com zero. Fica seis sobre nove. Posso dividir por três, ó. Em cima e embaixo. Terei o quê? Terei dois terços. Acabou. Um ano terceiro. Falou? Vamos pra próxima aí? Vamos ver. Uma das turmas de inglês de determinado curso de línguas tem oito alunos, sendo quatro meninos e quatro meninas. Deseja-se escolher três desses alunos pra fazer um curso gratuito de espanhol. De quantas maneiras poderá ser feita essa escolha se pelo menos uma menina deverá ser escolhida? Então, vamos lá, filho. Pra poder começar, deixa eu organizar. O que que eu tenho? Eu tenho oito alunos. Sendo que desses oito alunos aí, eu tenho quatro homens e quatro mulheres. Que é a mesma coisa que meninos e meninas, né? Só pra ficar mais fácil diferenciar aí pelo letra. O que acontece? A questão quer que eu escolha três alunos, sim? De forma que pelo menos um desses alunos, desses três aí, seja uma menina. Pô, Felipe, parece muito com a questão que você fez ainda há pouco. Tinha um ao menos, lá um pelo menos, tal. Pois é, parece bastante. Só que a questão anterior era de probabilidade. Essa questão quer saber a quantidade de maneiras. Então, é de análise combinatória, sim? Vamos pensar? Deixa eu botar aqui, rapidão, um rascunho. Pra eu poder explicar qual vai ser a ideia. Vamos lá. Se são três alunos e pelo menos um aluno tem que ser menino, ele tem que ser mulher. Eu poderia ter, por exemplo, assim, uma mulher e dois homens. Uma menina e dois meninos. Poderia. Teria pelo menos uma menina. Poderia ter, por exemplo, duas meninas e um menino? Poderia, sem problema. Pelo menos uma menina está lá. Poderia ter as três meninas? Pô, sim. Tranquilão também. Agora, eu posso ter os três escolhidos sendo meninos? Não. Então, isso aqui pode, isso pode, isso pode, isso aqui não pode. Porque não é isso que a questão quer. Então, em vez de eu calcular isso aqui, depois somar com isso aqui, depois somar com isso aqui, que eu também vou calcular, é mais fácil se eu simplesmente pegar o total de escolhas possíveis, de maneiras possíveis de escolher, de oito alunos, três, pra formar esse grupo, e diminuir esse grupo aqui que vai ter três homens, que é o que a questão não quer, que é pelo menos uma menina. Então, eu vou justamente fazer isso. Eu vou calcular o total de possibilidades, escolher três aqui desses oito, quaisquer os sexos que sejam, e vou diminuir aí da possibilidade de ser um grupo com três homens. Mais fácil. Ah, Filipe, como é que você vai fazer isso? Vamos lá. A ordem importa? Se eu escolher, por exemplo, uma menina, um menino e depois uma menina, vai ser diferente se eu tiver escolhido duas meninas e depois um menino? Não. Tanto faz, desde que estejam no grupo. Então, usaremos combinação. Combinação de N elementos tomados P a P, só relembrando aqui, vai ser N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Tranquilão? O que acontece? Eu vou fazer o total, de maneira de escolher três alunos desses oito. Então, eu vou fazer combinação de oito alunos, certo? Tomados três a três. Tanto faz se é homem, se é mulher. Eu quero saber a quantidade de maneiras totais de escolher três alunos, tendo oito alunos possíveis. O total, então, menos a possibilidade de ter três alunos meninos dentro desse grupo, que é o que a questão não quer. Então, eu vou fazer o total menos o que eu não quero, que aí vai sobrar justamente o que eu quero. Combinação de... Eu quero escolher três meninos e eu tenho quatro possíveis, né? Quatro meninos ao todo. Combinação de quatro. Tomados três a três. Agora a gente faz as pontinhas aí. Oito. Tomados três a três, na combinação vai ficar quem? Oito fatorial sobre três fatorial, que multiplica cinco fatorial. Oito menos três, cinco. Menos quatro e três na combinação, quatro fatorial sobre três fatorial, que multiplica um fatorial. Quatro menos três, um fatorial. Eu vou abrir o oito até o cinco para poder cortar e o quatro até o três. Aqui vai dar quatro, que é bem tranquilo de ver isso, mas vamos lá. Oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco fatorial sobre três. Eu vou abrir também, ó. Três vezes dois, vezes um, não preciso. Vezes cinco fatorial. Tudo isso menos quatro vezes três sobre três fatorial. Porque um fatorial é um, né? Então não precisa nem colocar ele lá. Não inclui. Aqui, ó. Cinco fatorial corta e corta. Três vezes dois, olha que coisa linda, ó. É seis. Então eu já cancela um e outro. Três fatorial embaixo e em cima, cortei. Então ficou o quê, ó? Oito vezes sete, que é cinquenta e seis, menos quatro. Dá um total aí de cinquenta e duas maneiras. Tranquilo? Qualquer dúvida, só botar nos comentários que a gente conversa. Três. A gente sabe que no fevereiro de um ano bissexto, ele vai até o dia vinte e nove, né? O último dia vinte e nove de fevereiro, e não vinte e oito, como em anos que não são bissextos. Se Márcia nasceu numa quarta-feira, e é quatro anos mais nova que seu irmão, então o Mário nasceu num ou numa... Vamos lá. Vamos colocar assim, ó. O Mário, ele nasceu. Primeiro, né? Porque a Márcia é mais nova, então vai nascer quatro anos depois. Então o Mário nasceu lá no ano bissexto, papapá, no dia vinte e nove de fevereiro. Tranquilo? Vai passar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, daí nascerá a Márcia. Não é isso? A Márcia, ela também vai nascer no dia vinte e nove de fevereiro. Inclusive ela nasce, segundo a questão diz aí no texto, numa quarta-feira, não é isso? A gente quer saber justamente o dia que o Mário vai nascer, no dia da semana. E aí, vamos pensar da seguinte forma, olha só, só pra ficar mais fácil. Ele nasceu no ano bissexto, quatro anos depois, será outro ano bissexto que vai ser quando ela vai nascer. Vamos pegar um ano bissexto qualquer aí, a questão fala qual é o ano, mas vamos dizer que se, sei lá, 2020, que é o ano que a gente tá agora, que é bissexto, fevereiro teve vinte e nove dias, né? 2020, o Mário nasceu lá, por exemplo, vai passar um ano, dois mil e vinte e um, outro, dois mil e vinte e dois, outro, dois mil e vinte e quatro, e aí vai ser o nascimento da Márcia. De fevereiro, vinte e nove de fevereiro, a gente começa a contar aqui de março, de um ano pro outro. Então, primeiro de março de 2020, até vinte e oito de fevereiro, porque fevereiro de 2021 vai ter só vinte e oito dias. Até vinte e oito de fevereiro de 2021 eu terei trezentos e sessenta e cinco dias, sim ou não? De primeiro de março de 2021 até vinte e oito de fevereiro de 2022, trezentos e sessenta e cinco. De primeiro de março até vinte e oito de fevereiro, adivinha, trezentos e sessenta e cinco. De primeiro de março até vinte e nove, pô, Filipe, como assim? Porque agora, ó, é dois mil e vinte e quatro, é outro ano bissexto, então terei dia vinte e nove, que é inclusive quando a Márcia nascerá. Então, trezentos e sessenta e seis dias. Tranquilo? Então, qual é o total de dias aí? Total de dias, ó, o nascimento do Mário conta como um dia. Depois, um mais trezentos e sessenta e cinco vezes três, mais trezentos e sessenta e seis. Então, na real, eu vou ter, ó, um mais três meia cinco, mais três meia cinco, mais três meia cinco, mais três meia meia. Vamos somar isso aí, vamos ver quanto é que vai dar. Olha só, um mais seis, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Então, olha só, quinze mais seis, vinte e um, mais um, vinte e dois. Então, dois subiu dois. Seis vezes quatro é vinte e quatro, com dois que subiu, vinte e seis, sobe dois de novo. Três vezes quatro é doze, com dois que subiu, quatorze. Então, são mil e quatrocentos e sessenta e dois dias. Como a gente quer saber o dia da semana, eu sei que uma semana tem sete dias. Então, eu vou pegar esses mil e quatrocentos e sessenta e dois dias e vou dividir por sete, sim? Que é o ciclo aí dessa sequência de semana, né? Vai começar, por exemplo, segunda, termina domingo. Depois, segunda, termina domingo. Então, sempre vai repetindo esse ciclo, dividindo por sete, então. Fazendo a continha, vai dar o quê, ó? Quatorze por sete dá dois, sobra zero, abaixei o seis. Seis por sete é zero, falou? Zero vezes sete é zero, que é o múltiplo de sete mais próximo e abaixo de seis. Zero para seis? Seis. Abaixei o dois. Sessenta e dois dividido por sete é sete vezes oito, que é cinquenta e seis. Cinquenta e seis para sessenta e dois? Seis. Tranquilão? Então, o meu resto aqui é o importante. Eu vou contar seis a partir de quarta-feira, de acordo com o meu resto. Só que, presta atenção, como eu vou contar para trás, porque o Mário já nasceu, eu quero descobrir um dia da semana que já se passou, eu não vou contar, por exemplo, quarta, quinta, sexta, etc. Eu vou contar quarta, terça, segundo, domingo. Deu para entender? Então, vamos lá, vou botar aqui, ó. Quarta. Eu vou contando para trás. Então, terça, segunda, domingo, sábado, sexta, quinta-feira. E eu vou contar seis dias a partir da quarta. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis dias. Tá bom. Que dia que o Mário nasceu? Nasceu numa sexta-feira. Tranquilão? Qualquer dúvida, só botar aí nos comentários, a gente conversa. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, compartilhar esse vídeo para os seus coleguinhas, e se inscrever se não for inscrito. Abração. Fica com Deus. Fica com Deus.